Em qualquer circunstância, mantente tu mesmo. Não te apresentes superior ao que és, nem te subestimes a ponto de parecer o que não sejas. Anelando por uma posição melhor, empenha-te para lográ-la. Descobrindo imperfeições, luta por te aprimorares. Mente todo aquele que exibe dotes que não possui, quanto o indivíduo que os esconde e os nega. Ser autêntico é a forma de adquirir dignidade. A ascensão é lenta para todos. Quem hoje triunfa, começou a batalha antes. Quem está combatendo, logrará a vitória depois. Não te constranjas por seres um espírito em provação. Os amigos de hoje atravessam oportunamente o caminho por onde agora seguem os teus pés. Tchau, tchau.